E aí pessoal, beleza? Aqui está falando o Maclei Tosado, vocês todos bem vindos aqui ao canal do Maclei. Hoje eu vou mostrar para vocês como colocar o Colby Nanotec, o condicionador de metais da Colby, a empresa 100% brasileira, aqui no motor do seu carro. É muito simples, é muito fácil, beleza? Eu vou virar a câmera aqui para poder mostrar para vocês. Bom pessoal, para poder colocar o Colby Nanotec do carro é muito simples, né? Eu estou sempre fazendo esse vídeo em uma Fiat Ideia, com o motor Fire 1.4 da Fiat, mas serve para qualquer carro. Um frasco de Colby Nanotec trata até 5 litros de óleo, né? Um carro que o Nucart tem até 5 litros de óleo. Então é só você ver onde você faz o abastecimento do óleo, no caso da Fiat Ideia aqui, nessa tampa, está previamente mais ou menos solta, porque eu estava tentando tirar ela aqui. E abrir o frasco e colocar o óleo ali, beleza? Eu vou terminar de tirar a tampinha ali e já volto para mostrar para vocês. Bom pessoal, eu já abri aqui o Nanotec, né? Foi o mesmo que eu utilizei lá na... que eu botei na moto, né? Eu tirei 10 ml para botar na moto e dá e sobra para você botar no teu carro e na tua moto, um frasquinho desse. E você vê que ele tem a coloração meio roxa, né? E agora é só colocar ali e mirar com... para não haver desperdício e colocar. Vamos lá. Vai. Agora é só deixar escorrer ali e pronto. Colocar a tampa e está colocado, beleza? Eu vou virar aqui e volto para falar com vocês. Bom pessoal, como vocês puderam ver, é bem tranquilo, é bem simples, é bem fácil colocar o Nanotec aí no motor do seu carro. É só abrir e colocar lá na boa com tranquilidade, beleza? E a troca, né? Você reaplica ele a cada 20 mil quilômetros, 20 mil quilômetros ou a cada duas trocas de óleo. Uma sim, uma não, você coloca e recoloca ele para manter... para poder reduzir os atritos do motor, né? Porque ele funciona exatamente igual ao Militec, só que é um produto 100% nacional. E, além disso, segundo as informações da Colby, ele é uma geração acima do Militec. Ou seja, e... Tendo a vantagem de não ser falsificado igual o Militec é falsificado, então você comprando o Colby Nanotec de um representante autorizado da Colby, você vai ter a garantia aí que é um produto original, 100% nacional e de alta qualidade e para reduzir o atrito aí do motor do seu carro, beleza? Bom, é isso aí. Espero que você tenha gostado do vídeo, o seu vídeo é muito simples. E compartilhe o vídeo aí com todos os amigos, todo mundo que se conhece que tem a carro, para poder o pessoal colocar o Nanotec, esse redutor de atrito e esse condicionador de metal aí no motor do carro, no seu carro, no carro dos seus amigos, para poder conservar e ajudar aí a conservar mais ainda o motor e também, consequentemente, acaba diminuindo o barulho do motor e também reduzindo o consumo. Sabe como o carro vai fazer menos barulho? Você vai acabar acelerando mais. Mas se você conseguir manter o mesmo ritmo que você andava anteriormente, você acaba tendo a redução do consumo também. Beleza? É isso aí, pessoal. Obrigado por assistir o meu vídeo. Até o próximo. Tchau, tchau. Ó, dê um like, dê um like aí, que é muito importante aí para o canal. Valeu? Dê um like, dê um like. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti